Chagas, nós estamos aqui na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Benjamin Heiser, aonde foi instalado o prédio da Secretaria de Segurança Pública, que é onde era a antiga Siretran. O fato é que, por ser um prédio novo, aqui não tem ainda segurança, não tem alguém cuidando deste imóvel. E os bandidos, sabendo disso, entraram na madrugada e furtaram daqui 162 metros de fios e cabos de energia, além de vários conectores que ainda seriam instalados aqui dentro. O fato é que os ladrões já haviam entrado há algum tempo e desta vez entraram novamente, levando todos esses utensílios. Aqui neste bairro, apesar de ser um bairro aparentemente tranquilo, a questão de três meses, o sindicato aqui, logo abaixo, também foi furtado. Nós, inclusive, estivemos aqui na época, fizemos a reportagem mostrando aqui o furto neste sindicato. Os ladrões arrombaram uma janela que tinha um lado e aqui não foi diferente. Eles pularam o muro aqui do prédio, entraram no local que fica bastante escondido, escondido, porque o portão ali, como você vê, é um portão que não tem frestras. Então, por esta razão, os bandidos lá dentro ficaram praticamente invisíveis. E aí, cometeram furto. O fato é que a segurança pública também passa pelo mesmo problema que passa o cidadão comum. Não é porque é um prédio do município que os ladrões vão se sentir intimidados. É isso, Chagas. Eu volto com você nos estúdios com imagens de Lucas Torres, Nilson Constante, para o Cidade Alerta.